Programa livre, então é isso aí. Vamos curtir o melhor do reggae aí que vocês gostam, né? Tomando essa. Lazão. Lazão. De pé, de pé, dançando. 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 Você que treina um todo poderoso Você que nasce, você que cresce Você que não dá para cima, meu Você que pede para sobreviver Você que olha com toda curiosidade Afim de saber a verdadeira verdade Afim de saber, afim de saber Afim de saber a verdadeira verdade Afim de saber, afim de saber Ei, escove aí Você que pede como ladrão Tentando se esquivar da perseguição Você que pede como ladrão Tentando se esquivar da perseguição Você que pede pelo meio Você que delito de mulher do Você que vem com os olhos e os olhos Você que treina um todo poderoso Você que nasce, você que cresce Você que luta para cima, meu Você que pede para sobreviver Você que olha com toda curiosidade Afim de saber, afim de saber 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 Ei, ei, estamos aí Eu não sei, 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 não Programa livre! Rapazes falando da política do Brasil, né? Que está estampada na cara de todos nós A grande política brasileira nossa Então a gente vai falar de não capazes Porque se eles não são, nós somos, não é? Então Yeah! Estilo capoeira, na capoeira Estilo capoeira Pergunte por que a política não me satisfaz Pergunto por que a política tem fama de que nunca faz Não quero saber nem te envolver Nesse movimento De quem está lá dentro Armaris se deram bem Nem querem saber de ninguém Armaris se deram bem Nem querem saber de ninguém Armaris se deram bem Nem querem saber de ninguém Vamos fazer pra nós O que eles nunca fazem Cria nossas condições Já que somos capazes De fazer pra nós mesmos O que eles não capazes O que eles não capazes De fazer pra nós mesmos O que eles não capazes Querem Querem Nem querem Política Armaris se deram bem Nem querem saber de ninguém Armaris se deram bem Nem querem saber de ninguém Armaris se deram bem Pergunte por que a política não me satisfaz Pergunte por que a política tem fama de que nunca faz Não quero saber nem te envolver Nesse movimento De quem está lá dentro Armaris se deram bem Nem querem saber de ninguém Armaris se deram bem Nem querem saber de ninguém Armaris se deram bem Nem querem saber de ninguém Vamos fazer pra nós O que eles nunca fazem Cria nossas condições Já que somos capazes De fazer pra nós mesmos O que eles não capazes De fazer pra nós mesmos O que eles não capazes O que eles não capazes De deram bem Nem querem política Armaris se deram bem Nem querem saber de ninguém Repetindo com a gente Armaris se deram bem Nem querem saber de ninguém Tchau, tchau